Certo? Agora, eu vou mostrar pra vocês como que faz a carreira com apenas um ponto alto aqui em cima. Vamos lá? Então, pra fazer a carreira com apenas um ponto alto, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui em cima do ponto central. Dessa forma, aqui eu vou subir três correntinhas do ponto alto e mais três correntinhas do espaço. Uma, duas, três. Totalizando seis correntinhas, certo? Vou dar a laçadinha e dou início ao meu ponto puff com as quatro laçadinhas, certo? Puxa todos de uma vez só e vou fechar aqui o meu pontinho. Vai ficar dessa forma. O restante dos desenhos eu vou fazer normalmente, com apenas um pontinho alto. Apenas o primeiro eu vou começar dessa forma, certo? Pra finalizar a carreira, eu vou vir aqui na terceira correntinha inicial e vou fechar com um ponto baixíssimo. O restante dos espacinhos eu vou trabalhar com um ponto puff aqui no cantinho, separado por três correntinhas. E aqui no centro, por duas, certo? Então, eu vou terminar essa carreira e volto a mostrar pra vocês como será feita as próximas carreiras do nosso tapete. Então, pessoal, eu concluí minha carreira, vai ficar dessa forma. É uma carreira toda com ponto puff. A única diferença é que no desenho nós teremos um ponto alto, certo? Então, agora, as próximas duas carreiras, nós vamos trabalhar apenas com o ponto puff. Nós vamos fazer toda a volta do tapete com o pontinho puff, igual fizemos aqui na carreira anterior. A única diferença é que agora, na carreira inteira, nós vamos utilizar apenas duas correntes de espaço. Onde estávamos trabalhando com três, agora vamos fazer apenas duas. A carreira inteira, apenas aqui no cantinho, vamos fazer três correntinhas, certo? Então, vamos lá? Então, aqui a carreira anterior, eu fiz duas correntinhas, fechei com ponto baixíssimo na terceira corrente inicial. A próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo dentro do próximo espacinho, e vou subir três correntinhas, certo? Essa correntinha vai contar como uma laçada do nosso ponto puff. Então, dá a laçada, introduz, puxa mais um, dois, três. Puxa todos de uma vez, e fecha o pontinho, certo? Duas correntes de espaço, vem no próximo espacinho, um ponto puff. Agora, com as quatro laçadas. Uma, duas, três, quatro. Puxa todos de uma vez, fecha o ponto. Duas correntes, e assim nós vamos trabalhar toda a volta do tapete, certo, pessoal? Então, é um puff em cada espacinho da carreira anterior. Duas correntes de espaço, vem pro próximo pontinho. Quatro laçadas. Puxa todos de uma vez. Fechou o ponto. Duas correntes. Agora, o leque. Quatro laçadas. Uma, duas, três, quatro. Puxa todos de uma vez. Fechou o pontinho. Aqui, três correntinhas. E finaliza com mais um pontinho puff. Quatro laçadas. Puxa todos de uma vez. Duas correntes de espaço. Certo? Então, vamos trabalhar toda a volta do tapete dessa forma. Um ponto puff, duas correntes. Um ponto puff, duas correntes. Aqui, o nosso lequezinho. Um ponto puff, três correntes, um ponto puff. Certo? Vamos trabalhar dessa forma por duas carreiras. Certo, pessoal? Então, vou trabalhar essa carreira e a próxima. E volto a mostrar pra vocês como que ficou. Bom, pessoal. Então, aqui eu concluí. As duas carreiras com ponto puff, o nosso tapete vai ficar dessa forma. Então, concluindo as duas carreiras, é só arrematar o fio. Então, pessoal, a primeira carreira do nosso acabamento, nós vamos trabalhar com o fio amarelo. Certo? Então, vou fazer a emenda do fio aqui. Pode ser em qualquer lugar aqui do nosso tapete. Eu vou começar aqui perto do cantinho, pra mostrar o cantinho pra vocês. Então, vou fazer a emenda aqui na correntinha. Eu já inicio com um ponto baixo. Certo? Aqui dentro da correntinha, eu vou fazer três pontos baixos. Então, já temos o primeiro, o segundo e o terceiro. Certo? Eu vou pular o ponto puff. Vou vir aqui na próxima correntinha. Vou fazer mais três pontos baixos. Da mesma forma, vou pular o ponto puff, venho na próxima correntinha. Três pontos baixos. A lateral, nós vamos trabalhar inteira dessa forma. Em todos os espacinhos, vamos colocar três pontos baixos. Certo? Aqui no cantinho, nós vamos trabalhar dois pontos baixos, duas correntinhas, e mais dois pontos baixos. Nós vamos trabalhar em todos os cantinhos dessa forma. Dois pontos baixos, duas correntinhas, dois pontos baixos. Repete nos quatro cantos. E a lateral, três pontos baixos em cada correntinha. Certo? Então, eu vou trabalhar até o final da carreira dessa forma. E volto aqui, vou mostrar pra vocês como que finaliza a carreira. Então, pessoal, concluindo a carreira, vai ficar dessa forma. Certo? Na lateral, vamos trabalhar três pontos baixos em cada espacinho. E aqui no cantinho, dois pontos baixos, duas correntinhas, e dois pontos baixos. Certo? Para finalizar a carreira, aqui fizemos os três pontos baixos. Vamos vir aqui no primeiro pontinho baixo. Introduz a agulha. Pega o fiozinho, puxa por dentro. Esse mesmo fiozinho, puxa para dentro da laçada, formando ponto baixíssimo. Certo? Aqui, é só arrematar o fio. A segunda carreira do nosso acabamento, nós vamos trabalhar com o fio vermelho. Eu vou começar aqui no cantinho, pra mostrar pra vocês como que faz aqui o cantinho do tapete. Mas, você pode emendar o fio em qualquer aqui, bloquinho de três pontos baixos da lateral. A nossa carreira, nós vamos dar início no ponto central aqui, do bloquinho de três pontos baixos. Então, temos três pontos baixos. Vamos dar início aqui no pontinho central, pegando apenas na alça de trás do ponto. Então, aqui eu vou iniciar com um pontinho baixo. E vou subir duas correntinhas. Essa carreira será apenas de pontos puff, igual trabalhamos aqui a última carreira antes do amarelinho. Então, aqui nós vamos intercalar. Vai ser aqui no pontinho central. Nosso ponto puff vai ficar bem no centro, entre um pontinho e outro aqui da última carreira do barroco natural. Então, aqui, vou iniciar com as três laçadas, porque já temos a corrente inicial. Uma, duas, três. Puxou todos de uma vez só. Fechou o pontinho. Duas correntinhas de espaço. Bem aqui, no próximo bloquinho de três pontos baixos, no pontinho central. Aqui, nós vamos fazer as quatro laçadinhas. Uma, duas, três, quatro. Puxou todos de uma vez. Fechou o ponto. Duas correntes de espaço. Bem aqui, no próximo bloquinho de três pontos baixos, pega no pontinho central. Uma, duas, três, quatro. Puxou todos de uma vez. Fechou o ponto. Então, nossa lateral, nós vamos trabalhar dessa forma. Será um ponto puff. Duas correntes de espaço. Pula dois pontos de base. Sempre pegando o ponto puff no pontinho central aqui, dos três pontinhos baixos de base. Certo? Então, novamente, duas correntes. Vem aqui, no próximo bloquinho, pulando dois pontos de base. E vamos fazer quatro laçadinhas. Uma, duas, três, quatro. Puxou todos de uma vez. Fechou o ponto. Duas correntes de espaço. Chegamos no cantinho. No cantinho, nós vamos pular aqui os três pontinhos de base. Vamos vir direto aqui nas duas correntinhas. Certo? Aqui, vamos fazer o pontinho puff com as quatro laçadas. Uma, duas, três, quatro. Puxou todos, fechou o ponto. Aqui no cantinho, são três correntinhas de espaço. E mais um pontinho puff junto. Quatro laçadinhas. Dois, três, quatro. Puxou todos de uma vez. Fechou o pontinho. Duas correntinhas de espaço. E pulo os três pontos de base. Vamos vir aqui no bloquinho de três pontos baixos, no ponto central. E fazer mais um pontinho puff com quatro laçadinhas. Duas correntes de espaço. Inicia a sequência novamente. Então, essa carreira, nós vamos trabalhar o ponto puff. Sempre no pontinho central do bloquinho de três pontos baixos. Ou seja, pulando dois pontos baixos de base. E aqui no cantinho, nós vamos pular três. Certo? E fazer o pontinho puff aqui nas duas correntinhas. Pra fazer o cantinho. Então, na lateral, duas correntes de espaço. Aqui no lequezinho, três. Certo? Então, vou trabalhar toda a carreira. E volto a mostrar pra vocês como que finaliza a carreira. Então, pessoal, concluindo nossa carreira, vai ficar dessa forma. E agora, eu vou mostrar pra vocês como que finaliza. Então, aqui eu fiz meu último ponto puff com quatro laçadas. Duas correntes de espaço. Agora, eu vou vir aqui em cima do pontinho puff. Eu vou pegar aqui bem onde fechamos o pontinho. E aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Certo? Aqui, é só arrematar o fio. Tá, pessoal? Então, eu vou arrematar o fio. E volto a mostrar pra vocês a próxima carreira. Então, pessoal. Essa carreira, nós vamos trabalhar com o fio amarelo. Essa carreira será igual a primeira carreira aqui de pontos baixos. Então, eu vou dar início aqui no cantinho pra mostrar pra vocês. Então, eu vou fazer um ponto baixo aqui pra dar início. No espaço das duas correntinhas, nós vamos fazer três pontos baixos. Aqui o segundo. E aqui o terceiro. Certo? Vou vir aqui no próximo espacinho. Três pontos baixos. Um. Dois. Três. Venho no próximo espacinho. Três pontos baixos. Vai ficar dessa forma. Aqui no nosso lequezinho, eu vou fazer dois pontos baixos. Duas correntes. E mais dois pontos baixos. Então, nossa lateral, nós vamos trabalhar com três pontos baixos em cada espacinho. E aqui no cantinho, será dois pontos baixos, duas correntinhas, dois pontos baixos. Vamos vir aqui no próximo espacinho. Três pontos baixos. E assim, nós vamos trabalhar até o final da carreira. Três pontos baixos em cada espaço. Certo? Então, eu vou concluir a carreira e volto a mostrar pra vocês a continuação. Então, pessoal, aqui eu concluí minha carreira de pontos baixos e vai ficar dessa forma. Certo? Então, agora, vamos para a última carreira do acabamento. A última carreira, nós vamos trabalhar com o fio verde. Certo? Então, eu vou introduzir a agulha aqui. No centro do bloquinho de três pontos baixos. Eu inicio com um ponto baixo. Duas correntinhas. E aqui, eu vou fazer mais três pontos altos. Totalizando quatro pontinhos com a correntinha inicial. Então, um... Dois... Três... Quatro. Então, eu vou dar início com três correntinhas. Uma, duas, três. Vou voltar aqui na laçadinha do ponto alto. Introduzir a agulha aqui. E vou fazer um ponto baixo. Então, aqui, formou um ponto picô. Novamente, eu vou subir três correntinhas. Vou vir aqui em cima da laçadinha do ponto baixo. Vou introduzir a agulha e fazer um ponto baixo. Fiz o segundo pontinho. Novamente, três correntinhas. Volto aqui na laçadinha do picô anterior. Faço um ponto baixo. Então, aqui, eu fiz um picô triplo. São três picôs. Certo? Eu vou vir aqui, novamente, em cima do pontinho alto. E vou fazer um ponto baixo. E fechar ele dessa forma. Certo? Da laçadinha, vou vir aqui no lequezinho. E vou fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. O nosso leque vai ficar dessa forma. Serão quatro pontos altos. O picô triplo. São três picôs. Fecha aqui com ponto baixo. No primeiro picô. E mais quatro pontinhos altos. Agora, eu vou fazer três correntes de espaço. Vou pular o primeiro bloquinho de três pontos baixos. Vou vir aqui no segundo. Certo? Ou seja, eu vou pular cinco pontinhos de base. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto pontinho, eu vou fazer um ponto baixo. Um pontinho baixo central aqui do bloquinho. Vou subir três correntinhas. Vou voltar aqui em cima do ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo pra formar um picô. Dessa forma. E volto no mesmo pontinho de base, mais um ponto baixo. Certo? Então, são três correntes de espaço. Pula cinco pontinhos de base. Faz um ponto baixo. Um picô com três correntinhas. Fecha com ponto baixo. E mais um ponto baixo no mesmo ponto de base. Vou fazer três correntinhas de espaço. Uma, duas, três. Dá a laçadinha. Pula cinco pontos de base. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem aqui no pontinho central. E vamos fazer mais um leque. Quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. E vamos fazer o picô triplo. Sobe três correntinhas. Volto aqui em cima do pontinho alto com um ponto baixo. Novamente, sobe três correntes. Volto aqui em cima do ponto baixo que fechamos o primeiro picô. E faz um ponto baixo. Fez o segundo picô. Novamente, três correntes. Volto aqui em cima do ponto baixo. Um ponto baixo. Fez os três picôs. Volto aqui em cima do ponto alto. E faz um ponto baixo. Ele vai ficar dessa forma. Dá a laçada. E vem aqui no mesmo pontinho de base com mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Três correntes. Aqui, chegamos no cantinho. Certo? No cantinho, nós vamos vir direto aqui no espacinho das duas correntes. Aqui, como é o cantinho, eu vou fazer dois pontos baixos. Certo? Vou subir as três correntinhas para fazer o picô. Dessa forma. E vou fazer mais dois pontos baixos. E vai ficar dessa forma. Certo? Aqui, ele não vai dar bem certinho todos os cantinhos dessa forma. Então, no outro cantinho, caso não dê os pontos baixos, você vai fazer o lequezinho normalmente. Quatro pontos altos, picô triplo, mais quatro pontos altos. Sempre com três correntinhas de espaço. Aqui na lateral, nós vamos pular cinco pontinhos de base. Ou seja, pula um bloquinho de três pontos baixos. Vem no próximo, no pontinho central, você vai fazer o leque. Ou aqui, o ponto baixo com picô. Aqui no canto, você vai pular o bloquinho de três pontos altos e vai vir direto na correntinha. Certo? Ou seja, aqui vai dar seis pontinhos de base que pulamos. Então, aqui nós vamos trabalhar essa sequência até o final da carreira. Um lequezinho com quatro pontos altos, picô triplo, mais quatro pontos altos. Três correntes de espaço, um ponto baixo, três correntes, volta na primeira corrente com ponto baixo, formando picô. E mais um pontinho no mesmo ponto de base. Certo? Caso o ponto baixo dê no cantinho, igual aconteceu aqui, serão dois pontinhos baixos, um picô, dois pontos baixos. Caso aqui no cantinho dê o leque, o leque normal, quatro pontos altos, picô triplo, quatro pontos altos. Certo, pessoal? Então, vou trabalhar essa carreira, repetindo essa sequência até o final. E volto pra mostrar pra vocês como que finaliza. Então, pessoal, aqui eu concluí a carreira, vai ficar dessa forma. Então, é um lequezinho com quatro pontinhos altos, um picô triplo, quatro pontos altos. Pula cinco pontinhos de base, três correntinhas, um ponto baixo, um picô, um ponto baixo no mesmo ponto de base. Eu repeti essa sequência por toda a carreira, certo? Então, aqui, esse cantinho aqui ficou com o lequezinho, e o cantinho lá do início ficou com o ponto baixo. Então, pode dar essa diferença. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que finaliza a carreira. Então, aqui, ao lado do nosso leque, eu vou concluir com um ponto baixo, um picô e um ponto baixo, três correntinhas de espaço. Vou pular aqui os pontinhos de base, os cinco pontinhos. Vou vir aqui na terceira corrente inicial do leque, e vou fazer o ponto baixíssimo. Certo? Vai ficar dessa forma. Então, aqui, é só arrematar o fio, que o nosso tapete está pronto. Então, pessoal, aqui está concluído o nosso tapete. Minha mesa é muito pequena, então, fica difícil pra gravar ele aqui inteiro. Então, eu vou tirar fotos e vou colocar aqui no final do vídeo. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, deixe seu joinha, inscreva-se no canal, e ative o sininho para receber as próximas novidades. Também compartilhe o vídeo nas redes sociais. Então, beijos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!